Por mais que eu viva mil anos, ainda assim, terei que ver pra crer Como alguém que diz que te ama, te engana, sai fora e te faz sofrer Não vou cair outra vez nesse papo de gente que diz que não sabe o que faz Queria apenas a sua verdade que um dia mostrasse do que é capaz Não vou dizer que ainda te quero, pois sempre estaria mentindo pra mim O tempo passa e a gente aprende a valorizar quem importa no fim Nada vai mudar, quem perdeu chora, tô melhor agora Encontrei o meu lugar, vou abrir o jogo, tô feliz de novo Nada vai mudar, quem perdeu chora, tô melhor agora Encontrei o meu lugar, vou abrir o jogo, tô feliz de novo Por mais que eu viva mil anos, ainda assim, terei que ver pra crer Como alguém que diz que te ama, te engana, sai fora e te faz sofrer Não vou cair outra vez nesse papo de gente que diz que não sabe o que faz Queria apenas a sua verdade que um dia mostrasse do que é capaz Não vou dizer que ainda te quero, pois sempre estaria mentindo pra mim O tempo passa e a gente aprende a valorizar quem importa no fim Nada vai mudar, quem perdeu chora, tô melhor agora Encontrei o meu lugar, vou abrir o jogo, tô feliz de novo Nada vai mudar, quem perdeu chora, tô melhor agora Encontrei o meu lugar, vou abrir o jogo, tô feliz de novo Nada vai mudar, quem perdeu chora, tô melhor agora Encontrei o meu lugar, vou abrir o jogo, tô feliz de novo Nada vai mudar, quem perdeu chora, tô melhor agora Encontrei o meu lugar, vou abrir o jogo, tô feliz de novo Valeu, Pagodeiro! Capital Hits! Jovelina Pérola Negra É Esse LP ainda tem lá em casa, meu Fala aí lá em casa, meu pai tá vendo aí Alô pai, alô pai, mamãe, tamo junto Na feirinha da pavuna, houve uma grande confusão Na feirinha da pavuna, houve uma grande... Oi, a dona cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu bimentão A dona cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu bimentão Ei, seu tomate cheio de vergonha Ficou todinho vermelho E falou assim Eu também faço partido tempero Eu também faço partido tempero Eu também faço partido tempero Seu pepeiro que estava no canto Deu uma belada e dona me lancia Dona abóbora muito boba Nem do cante ela saía Vou chamar seu delegado que é O teu gilão de amagar E falou pra todo mundo Acho bom isso acabar E acho bom isso acabar Acho bom isso acabar Acho bom isso acabar Esse é o tomate Dona cebola Acho bom isso acabar Acho bom isso acabar E na feirinha da pavuna, houve uma grande confusão Na feirinha da pavuna, houve uma grande confusão E a dona cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu bimentão A dona cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu bimentão E a dona cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu bimentão E lá vem o sereno Mandando um recado com o piraní Cantando com a gente Vira presidente e vai chegar ao fim Com a cara de anjo Tocando o teu pão Joalim de Cruz E tô lhe arrastado com o pai Tô cheio de luz E lá vem o sombinho A base na mordinha Com o seu cavaquinho Vai vencer no partido Com o cara chamado Alô, seca, pagode O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer É, rapaziada É fundo de quintal É pagode pra valer Um fá, um fá, um fá, um fá, um fá Quando ele saiu do Originais do Samba Ele começou a trabalhar sozinho E esse samba aqui já foi samba de bloco de carnaval Tá bom? E homenagem a final de amanhã da Copa América O nosso saudoso Mussum Grande trabalhão É Dona Maria Dona Maria Tá com o bloco da vizinha E manda a mesma Pra tudo quanto tem lugar Alô, é Fafurnas Rapaz, ela do Gim de verdade É Chama a Maria de Maria Vai com as outras Dona Maria Começou pra imaginar Pra se vingar o apelido E não fosse popular Mas a vizinha Enche a cara de sangue Na tambura, meu parceiro, Guilherme A tabaca Pega ela, peru 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 O ele da mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Não poderia faltar A Zeca Bagotinho Você não terá o meu amor Pode tentar me quem quiser Já levou o meu nome na macumba Pra me amarrar Já tentou diversas vezes E tem de ficar A minha cabeça sai O que pode ver o meu amigo Me pedir a seu irmão A minha reunida garotada Tem que subir, Lopes Tem que subir, Lopes O que pode ver o meu amigo Me pedir a seu irmão A minha reunida garotada Boa, Lopes Oi, na verdade Oi, na verdade Você nunca me pertenceu Tentando que esse teu espaço Vou avisando que era meu Você não passou de um caso Que nasceu Por um acaso Seu amor não era eu Meu amor não era eu Mas você teve a confusão Que o meu pobre coração Não abrigaria você Passou a me caluniar Mas a patota de cósme Não deixou me derrubar Não deixou, nem vai deixar Passou a me caluniar Mas a patota de cósme Não deixou me derrubar Foi essa noite Essa noite eu vou te deixar no sereno Foi no sereno Foi no sereno Foi no sereno Tenho mil razões Para te deixar no sereno Tenho mil razões Para te deixar no sereno Minha preta O que queres de mim Se não for muita coisa Boa, derente Da banho de água De cheiro Embaixo do chuveiro Pra que? Pra te perfumar, Clevão Sem subir A luz do repente Uma estrela cadente Chega, de repente Não dá pra existir Eu no pagode Só vejo a quem pode Quem sabe somar E não subtrair Eu sou diamante Mas se espera Na sua maneira Vê o rubi Por onde eu passo Eu deixo saudade Era uma negra Passou por aqui É, sem vacilar É, é, sem me desligir Arrasta o sofá, rapaziada Bate na palma, na mão Deixa comigo Deixa comigo Segura o pagode Não deixe cair É, sem vacilar É, é, sem me desligir É, é, só me mostrar É, é, sem me desligir Maravilha Bora 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 Essa música de um cara Que... Pá É E outro cara que eu sou muito fã Também gravou essa música aí Alô, Tchê Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de um fugitivo Encercado pela polícia Te vejo em pena Nos precipícios Foi paixão A primeira vista Me joguei De onde o céu amanha Te salvando com a minha teia Prazer me chamando Nobre aranha Você é o herói O herói aguenta o peso Das compras do mês No telhado Ajetando a antena na TV A borda da noite viril Pra lhe irá beber Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive uma ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa tua higiene A sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo Uma noite viril de perseguição Soltando os edifícios E você Em poder de fugitivo Encercado pela polícia Te fez em pena Nos precipícios Foi paixão A primeira vista Me joguei Onde o céu arranha Te salvando Com a minha teia Fazendo chamba De honrar O que eu quero O que eu quero E aguenta o peso Das compras do mês No telhado Ajetando a antena na TV Acordado a noite inteira Pra lhe irá beber Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília Ou aqui Eu tenho uma ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa tua higiene A sedução Que me pegou na veia Eu tô na tua teia Que maravilha Que legal, hein Ó, Tchê Mais uma nota Pra me fraquecer Pode ser que um dia eu consiga aceitar Te perder E não te pedir pra ficar Ter você Meu corpo não desejar Quem sabe um dia seja assim Eu tentei cruzar os limites do amor Por mais falhei Meu coração não perdoou Hoje sei o quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca Mas como te dizer não Se você não me dá outra opção Sei o que me prende a você Vê se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero errar Você é meu vício Perco o juízo Mas não quero parar Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero errar Você é meu vício Perco o juízo Mas não quero parar Muito boa a música Manda um abraço pro... Aonde tudo começou Nossa primeira música de trabalho Contra a Maré Quero esquecer Nossa briga E você Nem se toca De voltar De voltar E logo os seus defeitos O resto é besteira A gente encara E dá um jeito Afinal Afinal O que a gente sente é amor Não dá pra enganar o coração A gente se adora me vendo A gente se adora me vendo Então Afinal Agora você pode levar fé Não quero mais Não quero mais gemar contra a maré Não quero mais gemar contra a maré Viver assim eu sei você também não quer Mais uma nossa Mais uma nossa Dá um hit Tento entender Por que terminou assim É difícil para mim Aceitar o que aconteceu Sei que Me desistei o olhar Mas não sei se ainda Pensa em Impossível Esquecer O que passou O meu coração Ainda chama Por você Eu nem sei Aonde ir Eu nem sei O que fazer Não consigo suportar A saudade Que ficou O meu corpo Ainda pede O seu amor Eu não vou saber Me acostumar Sem você aqui Pra me ajudar Confesso que errei Mas vou tentar Provar que aqui O seu lugar As juras de O que você fez Eu infelizmente acreditei Diz pra mim Que não é O fim Daqui pra frente Vamos esquecer Deixa rolar O que passou E com você E com você Eu quero Recomeçar Eu não vou saber Me acostumar Se for certo Pra me ajudar Eu penso que errei Mas vou tentar Provar que aqui O seu lugar A juras de A juras de O que você fez Eu infelizmente Acreditei Diz pra mim Que não é Diz pra mim Que não é Diz pra mim Que não é O fim Maravilha Falamos um pouquinho Se quiser Vamos, Muzinho Eu amei Nem sempre se calcula Ao risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei Tanto sorriso Mas no fim Chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar Sozinho Sobrevivo sem carinho Estrago E o melhor É melhor Já era Já era E aí Esse rio Me deu pra você Hoje eu me chamada Mexeu com a emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor quando certa Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou nesse rio Se for com você Já era Já era E aí Você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com a emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor quando certa Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou nesse rio Se for com você Já era Já era O amor Já era Já era Já era O amor Eu já fiz o que pude Cansei de sonhar Essa sua atitude Me fez despertar Impossível evitar Essa dor Pra ganhar seu amor Foi ousado demais Descansou Mandei flores De tudo fui capaz Impossível evitar Essa dor Sei que eu vou sofrer E não te tocar Meu amor É um castigo Escute a voz Do teu coração Vem ficar Felicidade Felicidade Vossa vida Meu amor Fazendo um chapigo Querer te amar E não te tocar Meu amor É um castigo Escute a voz Do teu coração Vem ficar Comigo Só o menor Só o menor Meu compadre Deixa eu pique fazer Um pequeno amenaz Nosso parceiro Lá do Intimistas Lá do Intimistas Lembro da gente Se amando Embaixo do chuveiro Dentro do banheiro Mudar Porque Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Juninho E namorando Na cozinha Com feijão no fogo A ponto de luz Se incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu Tô sofrendo de amor Vai dizer na verdade Mas agora que sou Benecedor Da tua fidelidade Vai ser a mulher Mais feliz desse mundo Vai estar a acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver É Tá ligado em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar Nessa vontade louca Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Dentro do banheiro Ele não dá Porque Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de luz incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Lembro da gente se amando Oh Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Dentro do banheiro E ele não dá Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Pagodeiro Aí Mais um lá maior Na dinâmica Já que vocês Tão querendo homenagear Os 70 anos Dequim da beija-flor Tá A primeira gravação Foi dele Logo depois da revelação Deu a moral e reclavou Assim Passei a minha vida A procurar Alguém que eu pudesse Entregar A chave para abrir Meu coração Tirar de vez Do bem Da solidão Já tentei Não dá pra esconder Tieta aí Ô Tieta É luz, desejo, encanto E sedução Ardente como a fúria De um vulcão A paixão me pegou Deixa lagar Se eu não me engano Foi em 1997 Ou 98 O CD Ele tá com um cordão Bonito pra caramba A paixão Me pegou Deixa lagar Não consegui Nas gás Do meu coração Sem querer Eu te prendi Quando eu te vi Pela primeira vez Alô, revelação Me encandei com o seu jeitinho de ser Xande, Mauro Júnior Teu olhar tão lindo me fez viajar Vim no teu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer Os momentos que eu conheci Você era uma linda noite de verão Você desmentou Você desmentou minha emoção Passei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir Tirar de vez do peito A escuridão já tem Não dá pra esconder O amor que sinto por você É luz, desejo e canta E sedução Artente como a fulha de um vulcão A paixão me pegou A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui As grandes do meu coração Sem querer A paixão me pegou A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui As grandes do meu coração Sem querer eu te prendi Maravilha! Motiê! Motiê! Tamo junto! Motiê!